Olá, apresentamos o intérprete de Libras, João de Souza Oliveira, seja bem-vindo, e convidamos os panelistas Marcelo Magalhães e Aline Bona para apresentarem sobre o pensamento computacional através de atividades desplugadas no ensino remoto, uma apropriação da cultura digital na educação básica. Uma excelente apresentação. Obrigado. Eu sou Marcelo, sou analista de sistema, sou mestrando no Instituto Federal de Porto Alegre, e faço parte do grupo Matec e do Despluga. Eu sou Aline Silva de Bona, sou professora de matemática, sou coordenadora do grupo de pesquisa Matec, e a gente vai apresentar um recorte da pesquisa que começou já desde 2010, mas que se consolidou em 2020, e que tem esse logo de Despluga, né? Atividades plugadas e desplugadas. Como viabilizar uma prática docente na educação básica que adote o pensamento computacional através de atividades desplugadas como uma metodologia de sala de aula, para fins de mobilizar o processo de aprendizagem dos estudantes, valendo-se, assim, da apropriação da cultura digital. Isso através de atividades investigativas, sendo ancoradas em conteúdos previstos na BNCC, para cada disciplina. Esse é um recorte de uma pesquisa, como a Aline falou, né? Uma pesquisação do grupo de multidisciplinar do Matec, do Instituto Federal do Campos Osores, que faz parte de pesquisa e extensão de ensino, com ensino remoto realizado em 2020, com ações de formações de professores, cursos morais para professores e estudantes do ensino fundamental, médio e licenciados, aqui do litoral norte gaúcho. E o nosso objetivo de estar aqui com este painel é compartilhar, compartilhar essas conceituações teóricas do pensamento computacional, essa perspectiva de que se faz necessário à escola mobilizar a aprendizagem. A gente tem que encantar os alunos, né? Como é que diz Paulo Freire? Cada professor, dono da sua ciência, precisa, de alguma forma, mostrar para os alunos que aquilo é lindo, aquilo é bonito, aquilo é legal de se aprender. Então, a gente vem construindo atividades, seja na modalidade de ensino, de extensão, de pesquisa, interdisciplinares, que contemplem vários conceitos, mas sempre tendo aquela essência de que a escola é importante, os conteúdos da escola são importantes, estar na escola é importante, porque a perspectiva do nosso painel de aprendizagem é piagetiana, e para o piaget, a gente constrói conhecimento a partir da interação, interação com os objetos, interação com as pessoas, e é isso que a gente entende que essas atividades precisam mobilizar, o fazer as atividades. E aí, a ideia do investigar é essa. Um problema, que eu vou mostrar em seguida, que me permite mostrar o que eu sei, mostrar a minha cultura, mostrar a minha compreensão quanto à matemática, quanto à música, quanto à educação física, faz com que eu seja parte desse processo. E o pensamento computacional, ele entra exatamente neste momento. Se o pensamento computacional é uma arte para resolver problemas, como a Janete diz, ele é um meio para fazer o computador pensar, como o Papper, lá em 1900, já disse. Então, o aluno precisa entender que a forma com que ele expressa a sua resolução para as atividades, que está apropriada de uma cultura digital que não é a minha, por exemplo, que nasci em 1977, está sendo valorizada, está sendo contemplada na sua resolução de atividade. Então, algumas considerações, no outro, o anterior, Marcelo, então, algumas considerações é que a metodologia da prática docente, que encanta esses professores, ficou evidente na pesquisa, e a gente tem um banco de dados muito grande com relatos, e 215 professores envolvidos, no mínimo, nas ações que a gente fez, 197 deles disseram, que legal, eu vou usar essas atividades, eu vou adaptar as minhas atividades. Inclusive, tem uma atividade de uma professora, em que ela constrói a célula com massinha de modelar, e que, sabe, as mitocôndrias, os listossomos, né, o ribóxido nucleico, e ela disse assim, vai, eu posso pedir para eles desenharem, e eu posso também pedir para eles descreverem as atividades, buscando algum padrão entre as organelas. Então, assim, ó, na fala dessa professora, tu percebe como a gente deu para ela uma ideia de ela renovar a sua metodologia. Não é começar do zero, é valorizar a prática do professor e agregar elementos de uma cultura digital e de um progresso tecnológico que a gente, né, está sempre em busca. 156 professores participaram no mínimo de três ações, sejam cursos, sejam oficinas, sejam eventos que nem o CENID, assim, que a gente apresenta os trabalhos, que tem um momento de chat, de pergunta, a gente pediu para eles sempre nos informarem todas as ações do grupo de pesquisa que eles participaram. Todos os professores disseram que as atividades construídas pelo grupo, porque a gente criou um livro, que logo vai estar disponibilizado no site do FRS, totalmente grátis para todo mundo, com quase 60 atividades diferentes para ser uma motivação para os professores criarem as suas próprias e adaptarem aquelas. Ser um material de apoio significativo para o professor que hoje é muito sobrecarregado. eles gostaram e tiveram muito interesse em conhecer o que é pensamento computacional, né? O que é abstração para o P&G? Como assim? Não é mais para pedir para o aluno calcule uma PA? É para fazer uma historinha? E aí ele se dá conta que é uma PA? Então, essa reflexão é que a gente vem trazendo esse painel. Essa ideia da gente compartilhar essa abertura. E também ficou muito registrado na pesquisa de que o professor hoje em dia e o da escola, que tem 40 horas em escola, ele sente uma necessidade de que as pesquisas sejam organizadas para o trabalho docente. Ah, mas eu fiz um TCC lindo, maravilhoso, né? Tem introdução, tem referencial teórico, tem os trabalhos correlacionados. Sim, mas ele é inacessível para um professor que está fora dos bancos escolares. Então, quando a gente quer pensar num produto ou a gente quer que essa atividade que a gente criou super legal no nosso trabalho de conclusão de curso chegue a um professor, eu preciso escrever como um professor usa ela. E não precisa ser, assim, muito texto. Um, dois parágrafos, às vezes, ajuda ele a entender. Ah, era essa a ideia? Então, eu vou pegar essa atividade e vou botar tal coisa e vou adaptar e vou usar. Agora eu mostro, no próximo slide, um exemplo de uma atividade que a gente construiu baseada em cima de uma prática docente de um professor de educação física. E aí, aqui, a gente tem também o objetivo de desmistificar de que o pensamento computacional é só para matemática. Como a BNCC coloca. Todas as disciplinas trabalham pensamento computacional. Todo mundo pode trabalhar uma ação de investigar. E, inclusive, existem muita aprendizagem em espaços não escolares. Na entrada da escola, na saída da escola. Como a gente, quando vai participar de um evento, né? A gente não fica nos corredores conversando? A gente não troca ideia? A gente não está aprendendo? A gente está aprendendo. Então, essa atividade é uma atividade de educação física em que o professor pegou da internet essa figurinha para fazer a brincadeira do vai e vem. Sabe? Aquele que a gente senta juntinho, um pega a mão do outro para alongar as costas. E um puxa e o outro puxa. E a gente brinca. Ele propôs isso de uma maneira remota. Mas olha como ele trabalhou o enunciado dele. Olha como ele propôs para as crianças. Ele não chegou para eles e disser Pessoal, todo mundo aí na frente do computador? Muito bem. Pega o colega ou o pai ou a mãe que está contigo. Senta. Puxa o braço dele. Puxa o outro braço. Ele não disse isso. Ele disse, agora vamos fazer exercícios? Vamos se mexer? Vamos se divertir? Como fica? Né? Olha a proposta da atividade. Escreva com as suas palavras ou com desenhos quais são os passos para realizar esse movimento do vai e vem. Se você fosse professor por um dia como você ensinaria o seu aluno a fazer o exercício do vai e vem? Então, ele convidou o aluno para pensar em como ele faz o exercício como ele vai convidar alguém para fazer o exercício com ele e como ele vai escrever para alguém entender o exercício. Seja por desenho ou seja por texto. Essa atividade foi feita com um aluno de sexto ano. Então, não sei se todo mundo tem ideia da idade. Sexto ano são 11 anos. E como assim para uma criança de 11 anos ser professor por um dia? Que legal! Eu quero ser professor por um dia. E aí eles criaram a resolução. Ali tem um recortezinho pequenininho que diz assim, para começar. Então, olha que a criança consegue decompor como tem que ser feito esse exercício. senta cada um. Aí depois ele coloca ali que tem que pegar o bracinho de cada um. Sentar um de frente para o outro. Juntar os pés. Então, ele está descrevendo e significa que ele reconhece a ordem dos passos. Eu não posso pegar primeiro a mão da minha parceira ou do meu colega e depois sentar. A gente senta e depois pega a mãozinha. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando lógica, a gente está trabalhando reconhecimento de padrão, a gente está trabalhando fazer e o compreender da criança. Quando ela apresenta um colega que ela escolheu para fazer a atividade, ela sabe que ela não pode fazer com o pai ou com a mãe. Ou então, teve crianças nesse relato em que eles disseram assim, professora, eu não posso fazer atividade. Eu tenho 1,50m, minha mãe tem quase 2. Não vai dar. Então, é uma percepção fantástica. Está trabalhando lógica de matemática com isso. Aí eu pedi para a mãe e para o pai fazer. Aí deu certo, porque os dois têm quase 2 metros. Aí depois ele bota assim, para começar a atividade. Então, ele dividiu. ele construiu elementos de abstração. Ele está tentando criar um algoritmo, para ensinar o seu aluno. E esse é um ponto muito significativo na fala dos professores desses alunos. Porque você fala com o professor de educação física, que foi o que propôs essa atividade. Como é que ele teve a sua formação fazendo? Ele faz um vídeo. Ou ele pega e ele faz. E faz a atividade. Ele faz a atividade. Então, o que acontece? É diferente da proposta que a gente traz aqui. Ele em nenhum momento fez a atividade para o aluno. Ele mostrou a figura e ele instigou a sua construção. Olhando para a figura, como você acha que você vai fazer? Então, o objetivo do nosso painel era esse. compartilhar essa importância das práticas da escola, de mudar um método, de mexer com conceitos que parecem simples, mas que eles têm uma amplitude significativa muito grande. Muito obrigada. Acrição e Legendas por Quintana Conselho Acomado Acrição e Legendas por Quintal Acomada Acrição e Legendas por Quintal